Música 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 Agora é para ganhar, é para ganhar Oh, mapa ruim Que nada, esse mapa É um dos melhores que tem Eu acho esse mapa melhor Que o Tropa de Elite, oh louco Mas não tem Tropa de Elite, tem Rio de Janeiro Eu não gosto do Rio de Janeiro, aquele é um lixo É um lixo Oh co O problema é que eles ficam tudo junto né Que? Eu podia tentar inventar, fazer essa Essa jogada do Montanha Tu pegar o refém e sair correndo e eu ficar fechando a porta Não entendi Eita, olha o time lá Olha o time Oxi 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 Ó Ai agora ta entrando Deve ta em lan house Cai um cai todo Nego piroca Que isso Rafa, ta doidão? Olha, olha o nome do cara ali Vem falar que ta foda mano O nego piroca tem 44 centímetros Já achei essa merda Tô bravo agora Você ta ligado que o primeiro que achasse era gay né Cadê? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Tem uma facada no drone Dá, dá pra descer o drone Dá facada Dá o que? Dá pra matar o drone na facada Todo mundo morreu, puta merda Refém à vista Eita mano, eu entrei dentro da grade aqui Puto que pariu Hahahaha Vai entrar pela garagem Vai fazer o rush do macaco louco O rush do macaco louco Pegar aquela porra de refém lá e sair fora Aberta um lado aqui, não tem nada Abre ai, arrebenta essa bosta ai No tiro TCC Oh pessoal O que que iria fazer? O que que iria fazer? Olha o que o que iria fazer? Pra vai a mim Não tem nada de... 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 Cadê esse cara, mano? Tem um cara ali, ó. Tá na porta. Tá bem na porta. Tem um buraco na... na porta. Lixo. 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 Tá aí, rapaz. Leve o piroca aí, ó. Leve o piroca e matou um, mano. Eu deixei vocês aí. Lixo. Lixo. Caralho, o maluco tá matando todo mundo. Eita, eu fui avistado, fui avistado. Só não sei por onde, mas eu fui avistado. Tá dentro, Wesh. Tá dentro. Eita, piada! Dona de explosão! Onde está? Ah! Meu Deus, cara! Então aonde, rapaz? Lá do outro lado, lá. Caraca, quase tomei, mano. Lá. No lado direito tem um e eu vi, tinha visto um na esquerda. Ai! Toma! Boa! Tá. Tá. Aqui ele tinha saído. Eu não lembro se ele tá no lado direito ou do refém. Pra trás dos vinhos. Ou aqui do lado esquerdo, atrás da... Da coisa. Atrás da mesa aqui, ó. Eu não entendi o que foi nada que tu disse. Se ele tá lá, ó. Tem duas... Ó, ele tá do lado direito aqui do refém, ó. Ai! Ó lá! Caraca, mano! Que batata! Agora você sabe onde ele tá? Do lado direito lá, ó. Lá! Caraca! Tomei, mano! Ele tá com pouca vida. Tá com pouca vida, mano. Boa, boa, boa! Aliados venceram. Moleque! Ô, RD! Qual foi? Essa é feita pra ruxar, seu viado. Mas eu não sei ruxar ainda não, pô. Tô aprendendo a jogar isso agora. Operador rápido, você é ruxo. Beleza, beleza. Aí eu ruxo e me suicido, né? Fala, velho. Fala, velho. Eu recém tô aprendendo a jogar essa bola. Taguei, irmão. Caraca, todo mundo sai e anda naquela merda. Que que é isso? Ó lá! Que bom, pelo menos, né? Qual foi? Fortifique a sala. Fortifique a sala, Rafa. Que que ele falou? Não teve, não? Não tá nada. Reforçando a parede! Posicionado! Tudo bem? Oi! Como estão os reforços de parede? Posicionado! Que que é isso? 3 segundos. Restam 5 segundos. Os inimigos estão vendo o refém. Descansei de ser... Descansei de ser... Descansei de ser... Policial, agora é só uma planta. Descansei de ser o quê? Policial, agora é só uma planta. Bem, em cima da área, por exemplo. Ah, porra, mané! Que susto que eu tomei! Ah, tomei, 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 velho! Cadê ele? Ah, ele tava deitado ali, o Blaise raparigo. Nossa, ele tava só esperando eu mesmo. Morri pra prata, já sei que é hora de dormir. É o escudo, meu filho. Viu o que que eles fizeram? O Lima tava mexendo. Ele... Cercaram a porta lá lá. Ah, é um... Ah, é um... Ih, 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 ih. Viu o que eu falei? Caralho, não foi. É, mas ali eu já tinha matado todo mundo. Vou de... Vou de Blackbeard. Vou de Blackbeard. Vou de Blackbeard. O refém, pede socorro. Que nem a mulher aquela. Que tão algemando o botão dentro do carro. Chama a polícia! Chama! 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 O que acha bem? O que acha bem? Não. Quem acha bom é beguinha. Não. Deja primeiro o objetivo. Não. Não sei tudo não, meu irmão. Nada a ver. Eu não assumo esse BO. Que sem a vista. Vá perder o Drone. Não. Drone ativado. Agora eu perdi. Meu Deus, Junior. Isso é horrível. Que isso, mano? Coloquem a Junior Eita, parece uma bosta aqui, não sei não Olha o Junior Lox O cara aqui Ainda vou descobrir o que tem nesse Vidro aqui que coloca no Black Beast Essa força ser tão pesada assim Ela é bem Forçada Ah, eu queria alguém pra abrir essa janela Aqui pra mim Ganela, amiguinho Vem pra cá Ah, essa aí não tem Esse aí, infelizmente, ninguém pode te ajudar Toma, otário Caralho Caralho Cadê? É tu que tá parado aí? Não Eu tô andando Só que eu peguei com 37 vidro Nossa Nossa, velho, o cara já virou atirando, ó Puta que pariu Bravo você, hein, mano Parabéns, agora eu vou sentir você, Rafa Porque eu sei que você é uma criança que joga muito Pra caralho, ó Vou morrer até aqui Só porque tu falou isso Deixa eu ver o Cufrouxo 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 tá de S Só que não arruste E não arruste É Vai, Cufrouxo Eu tô te assistindo, cara Não treme, não Tô te vendo E tá gravando Puta que pariu Onde que tá, Rafa? Onde que tá, Rafa? Olha lá, olha lá Cufrouxo morreu Um agente aliado restante Deixa na ruxa, aí Vai entrar atirando esse maluco Vem, ó Escada atrás de ser, escada atrás de ser Boa, garoto Caralho, da audição esse maluco tem Se ligou? Eu tô com Lá na frente, né Liderando Boa, 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 boa Vamos ganhar Vamos virar essa porra Cufrouxo Onde acabou Acabou não? Caraca Se não tiver acabado tá de 2 a 1 pra eles Quê? É 2 a 1 Calma é Vamos virar Para manter o refém em segurança Fortifique a sala Para manter o refém em segurança Fortifique a sala Essa sala vermelha aqui É, nada a ver essa tela Tarará Roda que tem a escada O que que eu tô fazendo, gente? Vamos quadro Vai sair daí agora Meu filho Eu cuido da parede Tá Ah, aí beleza Aí do lado de cá Vem um cinho Tarará Restam 10 segundos Caraca O cara O drone pulou a opção Tarregando o cartucho Cartucho de boas vindas pronto Fecha aí, fecha aí, fecha aí Ai, que saudade Que eu tô dos loucão Que usa Porra, Rafa Você tá tirando minha barreira aí, menor Tá doidão, hein? Tá ali? Tá ali? Sei lá Usou coisa aí, velho Mas quebraram ali? Não quebraram, não? Não vi, não Vocês quebraram ou não Mano, tem um drone Corre aqui Eu já fui avistar É, olha Drone da Twitch Eita 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 Adiante Que tá vindo Esse é você Caralho Que mentira, velho Então Marquei Ainda restam Agente inimigo vivo Tá do direito Boa, time Nossa Mais uma, hein? Só essa Só ganhar Só ganhar Só ganhar, pô Seu problema Eu não gosto de atacar Não, mentira Tire 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 Que isso, mano O guria Mandou aqui uma foto Estou usando a plaquinha da vergonha Porque fui grosso com o meu amorzinho Cala a boca Precisamos de atacar O refém O refém Ó, deixa eu contar a verdadeira história do refém O refém é um primo meu, mano Tá ligado? Aí eu preciso tirar ele daqui Só que tem que ser com vida, mano E eu já tô escutando os gritos dele em cima, ó Jerry Ludo é o nome dele Falei que tava lá embaixo Aqui é o lugar Ah, lembra desse nome Ah, é o mesmo, mesmo Eita Multigo Que tal parar o meu drone aqui? O meu drone vai ficar aqui, ó Cinco segundos pra inserção Refém encontrado Ah Preparado, tá informado Quer destruir meu drone pra quê, caveira? Grosseria danada Tirei todas as coisinhas dentro Você tá com o drone da Twitch? Ah, caraca Que mentira, velho Ó a caveira saindo aí, ó Ó a caveira aqui, ó Ó a caveira desceu, hein, Rafa Deixa eu ir aí, mano Porque ficar só dronando Eu quero matar, ué Quero cometer uns homicídios aqui Mano, eu vou dronar Vem volta aqui, irmão, cuidado Procure aí, que deve estar por aqui Ah, a câmera É, a câmera mesmo Deixa eu olhar se a caveira voltou A caveira, ó A caveira, ó Cuidado aí, Ash A caveira tá aqui, ó Mira aqui, Ash Mira aí, mira aí com o pruxo Mira aqui A caveira tá na sua esquerda aí da porta Marquei, 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 marquei ela Tirei todas as câmeras da mulher O pruxo dentro da sala aí tem um Caraca, quem tem que destruir? A caveira foi diante do pruxo dentro da porta A caveira foi diante do pruxo dentro da porta Beleza, hora de agir Tá todo mundo lá no bombe, vai ser leite Só tem nós, velho Ó, não morre Não E aí, R&D, coloca o seu drone um pouco mais pra esquerda Aí Tá, beleza Aí, vai ter um aí, ó A caveira aí Na esquerda, na esquerda Na porta, na esquerda 40 segundos, gente Caraca, aí vai aparecer a roupa O Smoke e o Molt tão dentro do bombe, cuidado 20 segundos, gente Deixa o Barby na frente Só vai, Barby Caraca, tomei, Rafa 10 segundos Merda, cara Eu não queria entrar na porta Ah, não Ah, tinha o outro, mano Tá virado naquele Eita, figa, mano Mas cês também é pesado Tchau 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 Tchau